Música Sobre essa novidade, é Dilso Vanderlei, eu apurrei muito, é Dilso Vanderlei, na época dos programas do meu irmão Paulo Marques, ele sempre era solícito com a gente, atendia, foi jurado do programa, né? Exatamente, época boa, trabalhei no programa de Paulo Marques como jurado e continuamos amigos, né? Até o dia que Deus fez assim e estamos na luta, foi muito bom. Eu quero fazer uma pergunta a você a respeito dessa novidade, vocês, Vão da Condil, Adolfo da Modinha, Silva, os bachareis do disco. Uma ideia muito boa do Silva, né? Ele, conversando, achou por bem fazer uma reunião com aquele turma, uma época muito boa, né? Inclusive, Idelbrando, não existe no Brasil, em canto nenhum, uma reunião como essa dos bachareis do disco, que realmente esse povo que está aqui, que divulgava os artistas e nós que vendíamos, é a ponta do sucesso do iceberg, do sucesso do mundo fonográfico. Então, muito boa essa ideia dele e espero que isso continue, segundo, terceiro e quarto, para não perder esse relacionamento e as lembranças, né? Esse contato, né? Esse contato, esse relacionamento espetacular e as lembranças, né? Que o mundo do disco deixou, porque você sabe que o disco é sinônimo de alegria, né? De saudade, de lembrança, carinho e tudo. Muito bom. Mas, olha, eu quero, eu colhi uma palavra, uma frase sua antes disso aqui, você dizendo que essa reunião deveria acontecer anualmente. Exatamente, esse é o primeiro encontro dos bachareis do disco, para o ano que deveria ter o segundo encontro, e assim indo até quando Deus assim permitir, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais nenhum bachareiro. D para vocês, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tchau.